Fala meus amigos do YouTube, eu sou o Jairo da Retífica Projeto Eu sou o Jairinho E nós estamos aqui com mais um vídeo show de bola pra vocês Mas, se você gosta desse tipo de conteúdo, você tem que clicar aqui Se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações Deixar o like Deixar o like da hora aqui, deu um puta trampo pra fazer isso aí Me ajudar a compartilhar esse vídeo, tá bom? Então, seguinte, hoje nós temos a ajuda do nosso amigo Fernando Que é o cameraman mais conhecido como Trufa Se você tem alguma dúvida e precisa falar conosco Você é do orçamento, telefone daqui embaixo, você fala que você quer falar com o Trufa Fala assim, eu quero falar com o Trufa E ele vai responder pra você, beleza? E aí Trufa, tá vermelhadinho por quê? Pessoal, nós vamos falar de AP Não foi fácil juntar tudo isso aqui Não foi fácil nós juntar todos esses blocos aqui Por que que às vezes a gente demora a fazer um vídeo? Porque a gente quer ter um conteúdo top Não adianta eu ter meio conteúdo pra você Vou falar, essa aqui é a diferença do A O B eu não tenho, vou colocar uma foto da internet Não rola O legal é ter assim É, até funciona, mas não fica tão legal Olha aqui, é o vivo e a cor Você quer melhor do que isso? Olha, dá pra escolher Levanta a mão aí quem quer que eu comece por esse aqui Levanta a mão Eu Galera, é o seguinte Nós vamos falar pra vocês de motores de AP MD, AP 1.6, AP 1.8, AP 2.0, Audi 20 válvulas, Golf GTI Ô, Jetta É São cinco blocos? Não, assim, não são todos denominados AP Mas, assim, digamos que a família Nós estamos aqui com seis modelos de bloco Cinco são AP O sexto É o sexto? Se você falar Um, dois, três, quatro, cinco Cinco são, entre aspas, AP Você fala que o alto é AP, o galera do Gol Ah, é, vai O sexto bloco é a derivação, a modernização Que é um EA 888 Tá bom? E se você quer entender um pouquinho desse assunto Presta atenção, não muda de canal Não muda o dimer do seu rádio Não desliga o som Não faz nada Manda tua mulher continuar quieta lá e, ó Se liga na pegada aqui que nós vamos começar com o MD Começa você que sai da tua época MD 270 1980 Quem tinha um Passat TS Ah, sim Nossa Senhora Quem tinha um Passat TS Carburador mini progressivo Não tinha pra ninguém, velho Não tinha pra ninguém Eu mesmo fui um cara sortudo desse aí Nossa, ainda mais É, iniciando na mecânica Então tudo reguladinho Tudo, meu Não tinha pra ninguém Tinha um Passatinho verde Aquele farol mais quadradinho Não tinha pra ninguém Era esse motor aqui, ó Era um motor 1.6 É, ele poderia ser também 1.5 Tem algumas diferenças Que nós vamos falar tudo agora sobre ele Minha colinha É, a colinha do Jairinho Porque desse motor aqui ele não manja nada Só tem de MD aí? Não O MD é o seguinte, galera 1.5 Eu vou fazer uma tabela também Talvez o Guilherme coloque lá embaixo já pra vocês Vai ter erro? É, eu espero que não Eu tento não colocar erro Mas às vezes acaba que é muito número na cabeça MD 1.5 Diâmetro de 76,5 milímetros Com 80 milímetros de curso MD 1.6 79,5 milímetros de diâmetro 80 de curso Exatamente A biela é a mesma Do 1.5 para o 1.6 O virabrequim também O virabrequim também Mas com uma diferença O virabrequim 1.5 Ele tem isso aqui, ó Tá aí Faz um tempo que isso daí tá livre Faz, tá grudado O outro tá livre? Tem um Vê se tem um embaixo aí O 1.5 Ele tem a ponta fina Que é essa pontinha aqui Que vocês estão vendo, ó Essa pontinha aqui Na ponta do virabrequim, ó Ó Ô Trufa Você consegue focalizar aí, ó Fazer um Abaixar e fazer uma montagem? Esse vira a gente não tem Faz uma montagem Eu não tenho esse vira, tá? Então Esse vira é 1.6 E quando ele é 1.5 Ele tem essa pontinha aqui, ó Quando nós Na época, tá? Precisava de montar um vira 1.5 E não tinha O virabrequim 1.5 Que é o que tem A ponta fina Que a gente chamava A gente pegava o virabrequim 1.6 E trocava a polia Só Trocava a engrenagem da polia Que pegava do AP normal Que já é a mesma E tudo funcionava E em falar em AP O retentor da polia é do AP A bronzeira de mancal é do AP O retentor do volante é do AP A bronzeira de biela E a bronzeira de pistão E pistão aí já é MD 270 Tá? Não pode mais Aqui sendo que era pino de 22, né? Pino de 22 Exatamente E biela sendo que é 163 É isso? Ah, agora eu não lembro não Eu vou colocar na tela aí pra vocês A distância de centro de mancal A centro de pino da biela pra vocês terem aí Exatamente Inclusive esse motor aqui A gente vai montar ele E eu acho que a gente vai gravar ele Porque vai ser a última das poucas vezes Que a gente vai ter a oportunidade De montar um MD Origem Zeradinho, né? É isso Aqui ó, pistão dele tá aqui Um pistãozão Com pino aqui Bem longe do centro O cliente comprou já pela internet Trouxe pra nós essa No sábado, né Jairo? Pra você que recebeu Então tá aqui ó 1.6 E nós vamos dar início nele Nessa semana que se segue agora O engraçado é que no 1.5 Pessoal Algumas coisas que se diferem desse motor Já ia esquecendo ó O viralequim apesar de lembrar muito um AP Ele tem um curso menor O colo de biela é diferente do AP E ele costuma ter a lubrificação Feita por um furo Que a gente tem que sempre abrir ela aqui ó A gente vai fazer um furo Vai abrir isso aqui Limpar Pra poder limpar a galeria Porque ele junta sujeira Dentro desse pedaço aqui ó De onde tá meu dedo aqui Ele junta muita sujeira Que seria o último furo de lubrificação E esse tampãozinho aqui ó Então ele tem que ser aberto Pra poder limpar Como a gente diferencia um motor desse aí no carro? Se você tá indo comprar um Passatinho Um Gol a ar Gol a ar não né Desculpa aí Desculpa aí Um Golzinho dos antigos Primeiro Golzinho A partir também né É o 80 Acho que o 85 Eu acho que os Gol 84 85 E 86 Ainda tem esse motor aqui É essa parte de aplicação de carro Galera A gente não é Não sou bem focado Mas tem as Paraty também Que as Paraty é a partir de 83 Eu acho que é É as primeiras É as primeiras né Então E tem os Passatinho De 77 Acho que deve ser o primeiro Por aí Por aí Não é Não sei que ano que nasceu Mas Os Passatinho Os Passatinho tem 1.5 Pra você diferenciar 1.6 Por fora Só quem vai mandar pra você É essa vareta aqui Se o cara for ninja Ele altera Tá Se o motor tiver esse tubinho de vareta Ele é 1.6 Se não tiver o tubinho de vareta A vareta vai logo aqui A vareta vai bem aqui dentro Ela acaba aqui Só Colocar o tubinho Transformar o motor pra 1.6 O bloco né O bloco Porém A diferença aqui dentro É o diâmetro do pistão Que do 1.5 é 77 76 e meio Isso E aqui já é 79 e meio 79 e meio E esse furinho de lubrificação aqui Eu não lembro se o bloco Refrigeração É Esses furinhos aqui de refrigeração Eu não me lembro se o 1.5 tem no bloco Mas No cabeçote eu tenho certeza Mais do que absoluta O 1.5 não tem esse furo E o 1.6 tem Isso aí é fatal É batata Agora Eu ia te falar também Uma coisa Os 1.5 Dá pra você O pessoal montava antigamente Com o pistão do Fusca 1300 Mas tem que usar o pistão a gasolina Porque eu mesmo usei Um Tinha o passatinho meu lá E Antes desse passatinho verde que eu tinha Eu tinha um outro passado Que era 1.5 E eu desmontei o motor Montei ele com Pistão de Fusca E aí eu queria ele mais taxado Porque o pistão do 1.5 Fica uns 4 milímetros pra baixo E eu comprei do Fusca 1300 a álcool E aí ele veio aqui em cima Reto E quando eu desligava o carro O motor não desligava O motor continuava na pré-edição Aí ficava Pra mim desligar o motor Eu tinha que engatar a marcha Tirar o pé da embreagem E aí Pronto Mas era um canhão também Nossa O motor de partida chorava Tinha que colocar o motor de partida De Santana Pra dar a partida Porque era Os cabos até esquentavam Mas vamos pro próximo Senão esse vídeo vai ficar longo Não mude de canal Fica aí Nós estamos aqui Agora é o cara mais complexo E é a estrela principal do vídeo Galera É isso aí O AP Que foi quem substituiu o MD É Eu vou deixar o carinha brilhar Junto com o bloco aqui agora Vou dar a volta Vou ficar só conferindo Tudo que ele fala Temos três versões 1.6 1.8 E depois veio a 2.0 Certo? Temos biela De 144mm Entre centro de mancal E centro de pino Pino de 20 O MD é pino de 22 Exatamente MD é pino de 22 E vocês conseguem ver Já na lata Uma pequena diferença no bloco Vocês vão ver Que esse furo aqui Que é caída de óleo Ele é bem maior E ele tem esse segundo furo aqui Essa é a diferença Do MD para o AP Entre aspas Tem muito mais coisa Vocês podem ver Que o desenho do bloco É bem diferente Esse bloco é um pouco mais largo Entendeu? A impressão que dá Isso E a vareta mudou bastante também A vareta subiu Aí você viu a varetona assim Ele é AP Confirma pela segunda um dia Pronto Mas vocês podem ver Que a construção geral deles É muito semelhar Se vocês colocam Não sei se você está conseguindo Enquadrar os dois juntos Mas você vê que a construção Deles é praticamente o mesmo O design Esse eixo aqui é o mesmo A bomba de óleo É praticamente muda Só alguns diâmetros internos Bomba de combustível não muda Suporte de coxinha não muda O que mais? Um bocado de selo De selo de dilatação não muda Sim Então vamos lá 1.6 Diâmetro de 81 Por 77,4 de curso 1.8 Diâmetro de 81 Por 86,4 De curso E 2.0 82,5 de diâmetro Por 92,8 de curso Certo? Eu acho que eu estraguei esse Moleque gente Olha só Tudo de cabeça O AP eu sei Não adianta perguntar Não adianta perguntar Eu não lembro isso aí de cabeça não Diâmetro de cilindro eu sei Mas curso? É que a gente estuda para fazer berda Não Mas é isso aí A diferença principal deles A biela são todas iguais Biela de 1.6 Para 1.8 Para 2.0 São todos iguais Bloco Tem uma pequena diferença Os primeiros blocos Que saíram 1.6 E 1.8 Essa parte de baixo Do bloco Aqui onde eu abrigo O virabrequim Ele é um pouco mais fechado Então se você for fazer Um 2.0 Quando você monta Com a biela original Você tem que usinar Você tem que ficar lixando Ali aonde passa O canal de lubrificação Para ela conseguir girar Forjado Eu acho que nem dá Para montar Porque a biela forjada Ela é mais robusta Maior Tá Mas os blocos 1.6 1.8 E 2.0 Mais novos Eles já tem essa parte De trás maior Então se você tiver Por exemplo Um Gol G3 G4 1.6 Dá para montar o 2.0 Que ele não vai bater em nada Não vai ter que fazer nada De outro planeta O bloco já Já abriga isso Entendeu Também não vou saber Dizer para vocês A partir de que ano Que esse bloco Pum Esse bloco entrou Mas eu sei que existe Essa diferença Eu acho que deve ser Na geração Injeção Eu também acho Eu também acho Eu arrisco Esse suspeito Então vamos lá Tem diferença no virabrequim E tem diferença na altura De compressão Dos pistões Se vocês olharem aqui A mesma pegada Do Corsa Que a gente fez o vídeo Todos ligados Pelo pino Aqui nós temos O pistão 2.0 Como ele tem mais Deslocamento Ele sobe E desce mais alto Vira brequim Ele é mais baixo Essa medida toda Exatamente O 1.8 Ele já é um pouquinho Mais alto E o 1.6 Ele já é bem mais alto Porque aí o virabrequim É curtinho E ele tem que compensar Essa altura aí Pra usar a mesma biela Senão ele teria que ter Bielas diferentes E esse é um dos motivos Galera Que o pessoal fala Que o AP 1.6 Quando você turbina Ele aguenta A pancada de potência Porque se você olhar Olha a quantidade De material Que você tem aqui Não quer dizer Que ele vai render Mais potência Que o 1.8 Ou que o 1.2.0 Isso é muito relativo Mas Em teoria Ele suporta Mais pressão Entendeu Ele suporta Assim Mais Bom Vocês entenderam É isso aí Eu vou tentar Ficar esticando Que vocês entenderam Certo É Virabrequim Esse é o virabrequim 1.6 Dá pra saber Que ele é 1.6 Só de olhar Porque ele tem Apenas 4 contrapesos Certo O 1.8 E o 2.0 Ele possui 8 contrapesos Vocês podem ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Engraçado Que o MD Também possui 8 contrapesos Exatamente Aqui eu estou com 2 virabrequim 1.6 E esse é o 2.0 Eu queria mostrar pra vocês Uma coisa O ruído desses virabrequim E quero saber Quero fazer uma pergunta Quem sabe Por que o ruído muda Se alguém souber Por que esse ruído muda Vai ganhar uma água de coco A gente fala no final do vídeo Isso Mas é uma só O cara que ganhar É uma água só Que ele vai ganhar Não adianta eu também 10 acertar Que não adianta O primeiro que responder Levou a água de coco Vale pro Alexandre também Que ganhou da última vez Eu não estou com um virabrequim 1.8 aqui Mas ele é praticamente Idêntico a um virabrequim E esse aqui 2.0 A diferença é que Esse aqui é de aço É o único detalhe dele Que Que Diferencia um pouco ele Mas isso é o que a gente Encontra no AP A junta de cabeçote do AP Já não bate no MD Justamente porque Vocês viram que tem diferenças Tanto aqui Quanto aqui Nesses detalhes Jairinho Dá pra colocar um cabeçote AP Num cabelo motor MD Galera Eu nunca montei E eu acredito que você Também nunca montei Eu já ouvi falar De carros Eu acho que um cabeçote MD Mas que você monta Todo o conjunto De virabrequim Biela Pistão No bloco MD Eu não sei até onde Isso é viável E até onde Isso é resistente A gente não chegou nem a cortar Porque é um bloco Que tá meio até chato de achar Foi mais difícil de achar Até agora Foi o MD A gente tinha todos aqui E não tinha o MD É Mas então Não dá pra gente cortar Pra vocês terem ideia A gente pegou um bloco emprestado De um amigo Que tá todo enferrujado Lavando o bloco Tava uma ferrugem pura Porque não tinha o MD E de repente Quem chega pra gente ficar Um MD Só porque pegou emprestado Só porque pegou emprestado Certo Então vamos abrir espaço O MD pra lá O Apeita O Apeita O Apeita O Apeita A engrenagem Eu vou mostrar isso mais tarde Então tá E agora Vem A garota dos olhos de um Isso O sonho de toda Peseiro Inclusive eu Esse galera É o bloco Que se você falar Que é um Ape No Facebook Você vai ser Linchado online Você vai apanhar Você vai Meu Qualquer dono de golfe Que você olhar Vai falar Cara Você vai levar Você vai levar De diferença Parte de virabre Por isso Por isso que eles Esse um dedo Já bate o olho Já bate o olho rapidinho E fala Pelo cheiro É tal motor Aliás Eu tenho certeza É coisa que a gente vê no olho A gente vê todos os dias Então todo dia Ele tá cansado de olhar pra isso E pega no olho Bate o carro Tá andando Funcionando Ah eu não sei Meu motor O que que é Bate o olho Eu falo Meu Seu motor é tal Tá São macetes internos Aqui mesmo E a biela dele É essa A famosa biela longa Se você pegar A biela do AP Você vai ver Que ela é Realmente um pouquinho Mais longa Entendeu Se eu tentar centralizar Os dois aqui Tá vendo Ambos são pino de 20 Se eu não me falo A memória Aliás Acho que o alto É 21 Não é Não O alto Eu acho que o pino Dele é diferente Eu não me recordo Mas se não me engano O pino dele é diferente Não Acho que é 21 20 também Bom Vamos confirmar isso Agora E o que acontece Por que que eu Por que que eu acho Engraçado a galera Do golfe brigar Porque Dá pra montar Pistão de Dá pra montar Pistão de AP No bloco alto Olha eu aqui Na dúvida 21 21 Falei que era 21 Acertei Bronzinha é tudo igual Bomba de olho é igual As flanhas de retentora É tudo igual Junta de Acho que até a junta De cabeçote é igual Não me recordo Mas se não for igual É muito similar Os selos de dilatação São iguais Os selos são iguais Meu É praticamente O bloco inteiro é igual Mas a galera Insiste em falar Que não tem nada a ver Com AP Que é um motor Completamente diferente O que muda É pistão de anel E bucho de biel É O pistão dele É levemente diferente Se você pegar um 2.0 Bloco alto E o 2.0 Bloco baixo Você vai ver que Se não me engano Acho que a altura De compressão dele É muito pouco diferente Não dá nem pra pegar aqui Mas ele muda até Porque muda a taxa de compressão Tá Mas É basicamente isso aqui Esse cara vai ser Provavelmente Vai ser gravado pra vocês Porque ele vai vir bem forte Tá vendo Tem reforço de bloco E tudo mais A gente vai gravar mais pra vocês E agora Esse aqui tá quase pronto Ele só tá esperando Esse vídeo Ele só tá esperando Esse vídeo acontecer Ele tá mandrinado Cilindro aberto Já foi planado Foi trocado bucha De comando auxiliar Que todos são A mesma bucha Esses motores Todos que vocês estão vendo aqui É a mesma bucha De comando auxiliar E ó Junta do AP No bloco alto Estamos aqui Janinho Dá pra mim colocar Um cabeçote de AP No bloco alto? Perfeitamente É só colocar Eu consigo colocar Um cabeçote de 20 válvulas No bloco alto? Não Já vamos chegar lá Vamos ó Aí é que tá a questão Se vocês olharem A diferença do bloco alto Se eu não me engano Pra você poder montar O cabeçote fluxo cruzado Ele muda Essa pequena abinha aqui Tá vendo? No AP Ele não tem essa abinha Aqui Porém Se você soldar O cabeçote Você consegue usar O cabeçote fluxo cruzado No AP É a única diferença Inclusive Se eu não me engano É a única diferença Que tem na junta também Que a junta do Do fluxo cruzado Ela vem e abre pra cá Também Dessa forma aqui Pra fazer justamente Essa lubrificação Cabeçote de 20 válvulas Vocês vivem me perguntando Junta de 20 válvulas Jairão Eu consigo então Colocar um cabeçote de 20 válvulas No Ó Bateu aqui Tá vendo? Ele já tem o padrão Exatamente igual O do fluxo cruzado Porém Você tem esses 3 retornos De óleo Que não desce pro carter Você teria que tampar No cabeçote Também é uma das modificações Que tem que fazer Pra fazer ele funcionar Num AP Ou em um bloco alto Mesma coisa pro AP Tá vendo? Quando você vai montar No bloco de AP Aqui já tem que ser trabalhado Diferente do bloco alto Você vai ter que trabalhar Esses 3 Tá vendo? E aqui Aqui em cima bate Você vai ter que talvez Alterar esses pinos Que centralizam a coisa Mas aqui é o mais fácil Tá vendo? E de resto ele bate Praticamente perfeito Certo? Vamos continuar Bom menino Inclusive aqui do AP Desse AP Se você quiser ver A gente rectificar um cabeçote Desse aqui do AP Você clica aqui Tem um cabeçote Que nós fizemos Pro Túlio da Nascar Ó Cabeçotinho da hora De AP Da hora Vamos Pro bloco E aí? Vocês querem mais Ou estão cansados De assistir o vídeo? Muda de canal não Tem mais 1, 2, 3 blocos Estamos na metade do vídeo Aqui nós temos Uma evolução Que seria O bloco Que o pessoal Chama de bloco De Passat Ou bloco Igual de A4 Igual o meu carro Vocês estão ligados É esse motor aqui É um bloco De 20 válvulas Porém qual que é A diferença dele? Ele é os primeiros 20 válvulas Que vieram Ele foi Logo que lançaram O cabeçote 20 válvulas Ele foi o primeiro Bloco a receber Tanto que a denominação Dele Se não me engano É o EA827 É a mesma denominação Do bloco do AP Porque ele tem Também possui Biela de 144 milímetros Pino de 20 As bronzinas São todas iguais A única diferença Que ela tem um furo De lubrificação Aqui Que joga pro pino É a única diferença E todo o resto É basicamente igual Essa biela é de aço Buxa de cão de auxiliar Não é de aço A biela? É a biela original É, eu não lembro Se ela é de aço Ou se ela é de ferro Ela é original Entendeu? E o que que acontece? O virabrequim É a mesma coisa Do virabrequim De todos eles Até agora Tirando o MD O virabrequim Desses três blocos São iguais Você vai ter diferença No que? O AP Ele não tem rodafônica Entendeu? O bloco alto E o bloco de Passat Tem rodafônica As pontas São todas iguais Então uma das coisas Que a galera Costuma fazer É colocar O virabrequim Do bloco alto Aqui E colocar o pistão E colocar o pistão O pistão 2.0 Aí você acaba Tendo que cair Pra um pistão forjado Ou tendo que fazer a cava Certo? Pra montar um áudio 2.0 No caso aqui Esse é o virabrequim Que eu sequestrei Do motor da AutoSuper Fazendo a cava Da quinta válvula Isso Essa cava aqui Galera É que esse pistão aqui Que eu peguei É bem ruim Vou pegar esse aqui Tá vendo aqui Vocês vão ver Que ele tem um desenho Que é a cava Da quinta válvula Do motor 20 válvulas Temos dois tipos de pistões Pra esse motor O da Turbo Que ele tem esse leve Pra destachar aqui Bem leve mesmo E o do aspirado Que ele é reto Essa é a diferença De um pistão pro outro Entendeu? Dizem também Que esse aqui Como alguns amigos nossos Abraço pro Mesquitinha Esse aqui É um semi-forjado Dizem que esses pistões Eu já ouvi falar De carro Rodando com 400 cavalos Com esse pistão A biela não aguenta isso Tá? A biela não aguenta Mas o pistão Suporta muita coisa Esse pistão aqui Você encontra ele Com pino de 20 E pino de 19 também Pino de 19 Você vai entrar No bloco Que está aqui do lado Que é o bloco Mais moderno Que é o que eu chamo De bloco de A3 Ou bloco de Golf Essas coisas Que foi transversal Se vocês olharem aqui Vocês já vão Bater na hora O olho E já vão ver Que ele é bem diferente Assim Ele tem esse desenho A mais aqui Ele vem pra cá A bomba d'água Deixou de ser Na lateral do bloco Igual ao AP Então vamos lá Bloco do Passat O que é a parte legal Do bloco do Passat Parte de cárter É exatamente igual Ao do AP Parte de fixação É bem parecida Então a galera Que quer montar Às vezes 20 válvulas E não quer fazer adaptação Acaba pegando esse bloco Até o motor inteiro Porque ele não é tão caro E não é tão difícil de achar Entendeu? E parte de biela Você usa biela de AP Pistão você usa Mano É facinho Pra você montar Isso aqui num Gol Que é o projeto Que a gente vai montar No Lucas Entendeu? Por isso que a galera Gosta desse bloco Certo? Então vamos lá Próximo passo Bloco de transversal Se vocês olhar Deixa eu abrir um espaço aqui Pera aí Joga isso aqui Ó Aqui ó E aí Jairinho? Mas essa confusão De bloco Que você tá fazendo Aqui E de junta Você vai saber depois Organizar Quem é quem Qual é o tal? Sabe Jairinho? A gente A gente Eu estraguei Esse moleque Eu tenho certeza Agora vamos lá Não tem mais Eixo auxiliar Não tem A bomba d'água Foi pra cá Isso eu já falei O respiro É completamente diferente E a parte de cavalete De óleo também Vocês vão ver Que ele é completamente diferente O bloco de Passat Ele ainda tem Um lugar pra pôr O distribuidor Por mais que ele Vem tampado de fábrica Ele já vem com aquele Tampãozinho Mas ele tem um negócio Pra você pôr o distribuidor O bloco de A3 Ou de Golf E já não tem mais Entendeu? Parte de baixo Vocês vão ver aqui A parte do cárter Ele já mudou Ele não usa mais O desenho de cárter de AP Ele usa um cárter Que ele é praticamente quadrado Tá vendo? Então ele já não bate certo No quadro do Gol Aqui você consegue Colocar um cárter de Gol Só precisa trocar o pescador E ele encaixa perfeitamente E O virabrequim Ele A bomba de óleo Como tirou o eixo auxiliar Ela começou a ser tocada Por uma corrente Na ponta do virabrequim Então Quando você olha A flange dele Você vai ver que Essa flange dianteira Ela tem um espaço a mais Que é justamente Esse espaço da corrente Comparada com a outra flange Que ela já vinha Praticamente direto É que essa daqui Tá sem o retentor Galera Mas o retentor Se não me engano Também é o mesmo Certo? Positivo O retentor é o mesmo Então Então o que acontece Inclusive existe Diferença de polia Dos 20 válvulas Justamente por isso A polia De cabeçote Do A3 Que joga a correia Para fora E a polia De cabeçote Do Passat A4 Que joga A correia dentada Mais para dentro Polia da correia dentada Do comando de válvula Quando virou 20 válvulas Ou quando vira 16 válvulas O fluxo cruzado Não entra nisso Muda o perfil Da correia Se vocês olharem aqui É meio difícil Mas vocês vão ver O desenho Das duas correias Tá vendo? E também muda A rosca Do virabrequim Vocês estão vendo Que a rosca Dos 20 válvulas E 16 Ela é maior Certo? E a polia A correia é mais grossa Porque são 20 válvulas 20 mola Ou 16 Ou 16 É isso aí Certo? Então Eu acho que por aqui Não tem muito mais Que falar Ah, esses blocos Não possuem mais Selo de dilatação Então é outra coisa legal Se você virar Do outro lado Ele é um bloco Eu acho até mais bonito Ele não tem selo De dilatação E tem a saída De água da turbina Quando é turbo Quando é aspirado Ele vem tampado Mas dá pra você Furar aqui E fazer a regeneração Da turbina Pelo lugar original Por aqui Bom Demos uma arrumada Na bancada Trouxemos isso aqui Pra claridade Pra vocês enxergar melhor Separando todas as bielas Aqui pra fazer um comentário E o Jairinho Vai falar pra vocês Do Jetta 16 Válvula TSI Se vocês tem alguma dúvida Já vai deixando aqui embaixo Terça-feira tem vídeo A gente já vai tentar Falar um pouco pra vocês Vamos lá Parte de pistão Galera Ele é completamente diferente De tudo que vocês Consigam ver anteriormente Tem pino de 21 E pino de 23 Existem essas duas variações Certo Canaleta de 1mm Tem canaleta de 1,25 Tem um monte de canaleta Aqui já começa a entrar Num bagulho Num motor Bem diferente Dos outros A biela Também é 144 Como é No bloco de A3 e Golf No bloco de Passat E no bloco de AP É a mesma coisa A única Então as únicas Bielas que a gente tem Diferente nesse vídeo É a do MD E a do bloco alto Que a do MD Aparece que é 163 Eu não consegui achar Essa informação Tão correta E a do alto É 159 Distância de Centro a Centro Certo O bloco do Jetta Eu trouxe aqui Para mostrar para vocês Porque ele segue A mesma receita Dos anteriores 2.0 82,5 92,8 De curso Então é a mesma receita De um AP 2.0 Certo Porém Ele já não bate Nada Cadê a junta De cabeçote A junta De cabeçote Eu quero ir na prensa Marcelo Pega ali para mim A junta De cabeçote Aí na prensa Ela já não bate Nada O motor Já não é mais Correia dentada Ele é corrente Então Galera Não dá para você Montar um cabeçote De TSI Num AP Ah Jairão Jairão Faz uma dediquitação Coloca aí no meu Eu quero colocar Um cabeçote De Jetta Seria mais ou menos assim Mas se você quer Ter um cabeçote Bem parecido Com Jetta Num AP Não está difícil Galera Se não me falha A memória Audio A3 Sportback E os Passat FSI Aquele 2008 Acho que é o B6 Ele saiu Ele é quase um TSI É a primeira Logo que começou Os TSI E ele usa Correia dentada ainda O bloco dele É o mesmo bloco Dos A3 E Polo 2.0 Golf 2.0 Então você consegue Adaptar aquele cabeçote Sim Em um bloco de AP Em um bloco alto Em um bloco coisa E você O cabeçote desse Quer que eu pego ele? Eu acho que Deixa isso para a segunda Para a parte de cabeçote Parte de cabeçote Parte de cabeçote Mas o bloco dele Então vocês estão vendo que vai ter Continuação Exatamente E daria para montar ele lá Como você vai fazer A injeção direta funcionar Eu não faço a mínima ideia Mas Dá para colocar ele lá Parte de bloco Ele é completamente diferente Você vê que a construção Não É Absolutamente Completamente diferente A única coisa Que ele tem de semelhante Com AP É justamente a parte De diâmetro e curso De resto Ele não tem nada a ver O virabrequim dele Tem a ponta mais doida Que vocês podem ver De um virabrequim Olha essa usinagem Aqui E a engrenagem É exatamente igual Para encaixar nisso aí Colo de biela Colo de mancal Se não me engano Também é diferente Mas você vê que a estrutura Dele em geral É bem parecida Principalmente a parte De trás Ele tem mais furos De volante Mas a rola fônica Eu acredito que seja Até a mesma Para te falar a verdade O colo de biela É a mesma medida O colo de mancal Se não está enganado Tem alguns que muda Ele também existe Um ponto oito Num ponto oito Já é diferente Ele segue os mesmos Oitenta e dois e meio De cilindro Mas ele tem Se eu não me engano Acho que é oitenta e quatro E uns quebrados De curso Entendeu Então provavelmente Biela E vira São diferentes Eu nunca parei Para medir isso Porque eu nunca tive Essa curiosidade Nessa pesquisa Que eu fiz Desse vídeo Para vocês Que eu acabei Me deparando Com essa Com essa diferença Mas eu acho Que uma primeira parte Com o primeiro começo De vídeo Eu acho que a gente Está bem agora Ficou um vídeo Absolutamente longo Será que a gente esqueceu De alguma coisa? Eu creio que não Se a gente esqueceu Pessoal Coloca aí nos comentários Que a gente vai ler E a gente grava Um segundo vídeo Para isso aí Certo? Vamos finalizar esse vídeo? Bom Você esqueceu de falar Que o bloco do 2.0 Tem um respiro Sim O bloco do 2.0 Do AP AP Ele muda aqui Onde vai o distribuidor Ele é um pouco maior O buraco E ele tem o respiro Na lateral do comando auxiliar Isso Sai um tubinho Sai um tubinho E os mais modernos Ainda Acho que é isso aqui Já direto Ou se não Sai um tubinho Que vem uma mangueira Daqui E vai para a tampa De respiro De coisa Existe o 2.0 Que tem o desenho Da usinagem Disso Mas não é furado E aí você mata Pelo buraco do distribuidor O buraco do 1.8 Ele é mais fechado E o 2.0 É mais aberto Por causa que o distribuidor Ele toca Acho que ele pega mais Eu não me recordo mais O motivo lá Inclusive esse motor aí A gente tem um Está lá na auto super Pendurado no cavalete Exatamente 2.0 Sem respiro É isso? Isso aí Bom pessoal Se você gostou desse vídeo Você tem que deixar um like Da hora para nós Se vocês estourar os likes aí Mandar vários likes Quinta-feira que vem A gente grava um vídeo Não prometo que o bloco alto Vai estar aqui ainda Provavelmente a gente já vai montar ele Mas eu gravo um vídeo Da gente falando Todas essas receitas malucas Tudo que der assim De dar para fazer De adaptação De parte de baixo De motor A gente tenta fazer um negócio Mais legal para vocês Contando o 1.9 Contando todas essas coisas aí Que dá para fazer O que não dá E aí Tem que estourar no like aí O like aí embaixo O like aí embaixo Então ó Se inscreve no canal Clica no sininho Ativa as notificações O like Não esquece Tem o último vídeo Que nós fizemos aqui O vídeo do Corsa Dos blocos de Corsa Clica aqui que vocês vão ver A mesma pegada desse aqui Exatamente E ó Valeu? Valeu É isso aí galera Até mais Se gostou Manda para os amigos Se não gostou Manda para os inimigos Valeu Tchau Tchau